Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal finalmente estou aqui com Watch Dogs Legion aparecendo pela primeira vez no canal para te jogar um pouquinho e fazer um teste no supercomputador da Cooler Master na RTX 3080 Ti da Palette, eu comprei o Ubiconect Plus que é o serviço da Ubisoft, como se fosse o Game Pass da Ubisoft, você paga lá uma ferpela por mês e tem acesso a todas as porcarias que a empresa tem lançado nos últimos anos e também alguns bons jogos que outrora a empresa lançava eu vou estar jogando aqui com tudo no máximo, os gráficos todos no máximo, em Ultra Wild e também com as vozes em inglês, porque todo mundo lembra do PAUTA HERDA, que bosta que para mim é uma dublagem ruim, acaba tirando toda a imersão do jogo não que eu acredite que inglês seja grande coisa, mas acredito que fique bem melhor do que aquela dublagem tenebrosa feita no meio da pandemia vamos torcer para que seja um bom jogo, se inscreve aí no canal se todo mundo sabe que não é um bom jogo, não é Baltar, mas porra, vamos torcer para que seja pelo menos jogar água se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição terabyte shop para comprar um super computador para jogar o último Grammy lacrador da Ubisoft Amazon, tudo o que você comprar na Amazon você vai estar ajudando o canal com a sua nova geração, o novo headset preto do sonismo tudo o que você comprar você vai estar ajudando o canal e me segue lá na Nimo, nimo.tv barra louco baltar você vai ajudar muito o meu trabalho aqui se você seguir lá e acompanhar as lives vamos lá ah London, what a town, history around every corner and a tourist photographing it pubs serving up a pint and a smile all that music theater and art and multiculturalism and the world oldest underground, the tube the class of cities really, top shelf stuff only took 12.000 years to build it up and one night to tear it all down vocês esquerdistas conseguiram destruir 12.000 anos de história e cultura e progresso em uma noite parabéns aos envolvidos dalton what são status? perimeter security's down, but plenty of your flying friends about doente oh fucking hell Dalton, não há tempo para desistir sim, pai Bom, eu botei esse, eu botei nessa dificuldade aí, provavelmente você é o único cara morrendo no tutorial. Achei o personagem muito mais bem feito do que o do Assassin's Creed Valhalla, por exemplo. Bom, rodando com tudo no máximo, vou mostrar aqui pra vocês que o pescista médio adora esse tipo de coisa. 3.440, qualidade tudo no Ultra, eu, o DLSS em qualidade e aqui ainda sem o Ray Tracing. Bom, tá tudo certo aqui, eu tô gravando no OBS, então o jogo tá ali com, é, gastando 40% cara. Vamos ligar o Ray Tracing aqui então, pra gente ver como é que fica. E depois, se eu conseguir sair aqui dessa parte, a gente liga o Ray Tracing numa qualidade mais pesada lá fora. Como eu tô gravando com o OBS, o OBS pesa muito. Vamos lá. Foi pra 62 ali, dá pra aumentar, dá pra botar o Ray Tracing no médio, cara. Porque tá aqui dentro, eu tenho certeza que vai, que vai, pode zoar aí a gravação. Vamos lá. Ray Tracing no alto. Bom, vamos lá. Tô jogando no controle do X, tá bonito pra caralho, cara, o jogo aqui. Porra. Aperte o L para se agachar. Ó o Ray Tracing ali na água. LB distrair? Que isso, cara? Ih, hackeou, mané. Maneiro, maneiro, cara. Caralho, hackeou, mané. Pô, maluco, eu errei da hackeagem. Cara, o gráfico tá bonito pra caralho. Todo jogo no início é bonito assim, né? Até os da U. E a voz em inglês tá muito melhor, né, cara, do que a voz em português. Se você jogou esse jogo, coloca aí na descrição. Pô, Baltal, eu joguei. O jogo é maneiro. Vale a pena jogar, cara. Quem sabe a gente não faz uma live lazerando esse grande clássico do esquerdismo. Imagina um Splinter Cell. Assim, né? Olha como é que tá bonito, cara. Investigue a ameaça ao parlamento. Segura LB para perfilar objetos. Caralho, revelaram alguma coisa ali que não apareceu. Vamos ver se eu posso fazer hackeagem com ele. Só tem ele. Faz mais barulho aí, cara. O cara tava comendo lixo, cara. Mas o que que é isso? Isso aqui eu podia... É, não sei o que que é. O maluco hackei até a caixa, mané. Ah lá, tem um outro cara ali. Bom, acho que a gente... Pra gente vir por aqui agora. Invadir a câmera. Invadir... A outra câmera. Ah, tá. Eu posso vir por aqui, então. Esse botão aqui ele é da Cover. Cara, tá muito bonito o jogo. Sério mesmo. Tá muito bonito. Ele deu uma corridinha ali. Ficou maneiro, né? Às vezes o jogo é... As vezes o jogo é... O cara tá ali olhando a pichação há 10 minutos. Tudo bem que é só o tutorial, né? Aqui é aí, maluco. De estrangulado. Tinha um monte de ferro de deadsec lá embaixo. E por que você pensou que isso é? O que? Como eles pegam suas mãos nisso? Eu não sei. Mas alguém quer fazer isso parecer que o deadsec estava aqui. Caramba! Você precisa proceder com extrema cautela, Dalton. Cara, tá muito boa a voz do jogo. Só esse computador retardado que é foda, né? Caralho! É muita imersão jogando comigo, né? Pode falar, galera. Só na minha gameplay tem esse tipo de... Movimentação diferenciada. Maneira paradinha que ele dá, viu? Ele dá uma corridinha e dá uma paradinha. Ele dá uma olhada, né? Ele dá uma olhada, né? Ele dá uma olhada, né? Oh, f*** de mim. Onde está o lugar está chegando a explosão. Jesus, essas canisters. Bagley, é isso? Rdx Nitrogênio. Nesse nível de parlemente. Você pode encontrar um detenador, Bagley? Não exatamente, mas há um device que está streamando um f***load de data encryptado do chão sobre você. Sim, isso fixa a palavra. É o meu caminho. E o cara vai me ver aqui? Vamos lá. Essa parte aqui... Vai ser complicado, né? Será que a gente consegue pegar o corpo? Porra, não pega o corpo, Ubisoft. Meu Deus. Mas não consegui a hackeagem. É uma mulher, cara. Os soldados. Os caras vão explodir o parlamento e vão botar o gabinete do ódio. Vai explodir o parlamento e vai botar na conta do esquerdismo, cara. Que doideira esse game. Estou gostando, cara. Agora a gente vai para o ambiente externo, provavelmente, onde o Rei Tracer vai pesar pra caralho. Vamos ver. Cara, está muito bonito. O personagem está muito bom, cara. Me parece... Me parece... Porra, colocando o Far Cry aqui. Porque a gente viu a merda que era. O Assassin's Creed é esse aqui. E... O Assassin's Creed tem que ter um peito no centro do governo. Ó. Ó. É o Tracy no alto. Bonito, né? Bonitaço, cara Bonitaço mesmo Boa, não temos a chance sem Bagley Espera, eu não tenho um trabalho Vamos tentar a manualizar a MI5 Você está cheio de surpresas Be rápida Ok, Bagley, faça o seu trabalho Eu estou em E as bombas estão se armando Isso vai complicar a questão Por Deus Posso desfazê-los ou não? Claro que eu posso Mas eu também posso desfazê-los E vaporizar, então, fair warning Espera que isso levou um pouco de atenção em seu caminho, Dalton Oh, eu vou cá, Dani A companhia é a porta da porta Oh, cê Dalton, nós temos um calor aqui no HQ Quanto tempo vai levar, Bagley? Depende de quanto tempo você me interrompe com perguntas Ok, todos Bases on, guns out É about to get real F*** Eles estão em mim Eu vou tentar guardá-los Eu tenho certeza que eles ainda estão na área Será que eu tenho que atirar? É pra atirar, né? É pra atirar, né? Atirei na cabeça, maneiro, morreu, cara Eu tô quase morrendo Oh, meu Deus O que está acontecendo? É pra atirar, né? É pra atirar, né? O que está acontecendo? Toma-lhe 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 Véi! Deixa o like aí, porra! Escreve no canal! Bota aí se você tá gostando desse game em Griegel! Caralho, é mó velhão, mano! Vamos lá para os outros sites de bomba. Se você puder acertá-lo, eu posso acertá-lo. Sabine! F***! Dalton, estamos acertados! Vá! O bairro! Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo destruídos. É um pão de sangue. O seu protocolo é tirar tudo, incluindo o Bagley. Não tem movimento, né? Hackei ele para o transmissor. Eu sei! Mas se eles o derramam, eles o derramam tudo. Names, ops, locais... Ok. Eu vou fazer isso da forma antiga. Tirá-lo. Sim, tirá-lo. Faça-me. Faça-lo, Sabine. E saiba-lo fora daí. F***! Ok. Bagley está abaixo. Você está em seu próprio. Dalton, se isso irá... Não, não. Eu vejo você no ponto de rádio. Eu prometo. Caralho, isso aqui é muito... maluco. Baixando a chave. Caralho, maluco. Eu hackei as paradas com um botão, mano. F***. Caralho, Raul... Eu quero um pouco de cobre. Mãe volta aqui. Não há somezinhas, amigo. Rebrando uma armazencação... Pega-me em mim. É, o sistema de tiro eu achei meio merda, cara. Tanto tempo para detonar! Tanto tempo para detonar! Deixe meu avião! Tanto tempo para atacar! Tanto tempo para atacar meu avião! Tanto tempo para atacar meu avião! Têm uma batalha com os meus palcos! Eu não tenho medo de você! Desculpe! Matei, mas é bom eu vim aqui pegar a munição. Acabou a munição daqui. Eu posso tentar pegar a arma dos caras aqui. Boa! Ele já pega a munição direta, né? Porra, olha o Ray-3 no chão, cara. Olha essa iluminação! Caralho! Agora que o jogo vai ficar 10 quadras, né? Ok, ok, ok. Ok, ok. Oh, meu Deus. Não, 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 não. O que é você? Fascista! Você ainda acha que você está aqui para salvar Londres? Eu tenho medo que isso não vai acontecer. Você está aqui para nos ajudar com um trabalho importante. Um trabalho importante? Tentando milhares de... Exatamente. Para salvar o mundo. Você conhece Londres que já morreu antes. A plaga, o grande fogo, a blitz. Não é muito divertido. Mas a destruição é sempre a cura. E começa hoje. Zero dia. É hora de desistir. Oh, meu Deus. Caralho, grande reset. Pô, matou o único personagem decente do jogo, Dalton. Um ano passado, uma série de explosões devastou três lugares em Londres. As autoridades estão pedindo para os residentes de permanecer em suas casas. E, enquanto a situação continua a se desenvolver, nós recebemos nenhum total de causas oficiales, mas o que está esperado. Ah, e começou os personagens genéricos da Ubisoft, ó. Nossa senhora. E, em verdade, para uma cidade toda. A tensão no jogo é só no início mesmo. A tensão no jogo é só no início mesmo. A tensão no jogo é só no início mesmo. O classificado de armadilhar a URB criatura deigung de DU11. A gente foi declarada em uma jornada de todos esses pessoas, A população da Ubisoft é um pluridão e do reino de arquiteto para capturar os membros de DU11. Uma vizinha excepcional para poder enfrentar a URB. A gente vai gravar os empresas de Global Retro 열oso de什 пор As agências em produção e distribuição Enfimado pelo uso de tecnologias Inicialmente desenvolvidas e aprovadas Para de segurança Era uma mulher batendo no cara Restações e restrições de viajes Estão levadas em todas as borras Obrigado ao desempenho Os relatos de riotos em Trafalgar Estão muito exagerados Possivelmente por medladores estrangeiros Puxando uma narrativa falsa através de redes sociais O Albion está em controle completo De uma mulher batalha O público sobre a circulação de notícias falsas Teorias de conspiração Resistindo em correntes da internet Que as agências terroristas Que as agências terroristas foram fechadas Para as bombas Estão rejeitados Nosos próprios repórteres Não podiam encontrar um único Londrina Que dispõe a expulsar essas teórias Na câmera Os fatos Não podem ser A qualquer outra história A Ubisoft está em um conflito Interno Muito complicado Esse negócio de colocar esquerdista contra esquerdista Nos jogos Está cada vez mais Bizarro Olha os personagens Que você tem para jogar Mark and City E esse esquerdista aqui Cara, não tem nenhum Hum Bom, vou pegar esse cara aqui Que é o menos pior Né Hack de traição Aliança com drones Vamos lá Engenheiro de software Ah, tem que escolher 3 Esse esquerdista aqui Essa esquerdista aqui Essa esquerdista aqui E esse esquerdista aqui Desenvolvedor de games Da Ubisoft Tchau Tá com medo de que, cara? Galera. Galera. Olha a qualidade dessa cidade, cara. Tá, os NPCs são uma merda. Mas imagina o que a Ubisoft não poderia fazer se ela quisesse. Olha isso. Olha isso, cara. Não é? É, eu não sei se esse jogo tem uma boa história. Se você jogou, realmente, eu quero que você bote aí pra mim. Cara, os caras poderiam fazer puta merda. Olha. Imagina um Splinter Cell assim, né? Um jogo mais... Olha o Ray Trace no alto. Olha isso, cara. Tá bacana, né? Vamos pegar o carro ali. Vamos ver como é que vai. Como é que é. Ué, entrar. Será que tem que hackear? Não, ele não tá entrando aqui. Vamos pegar um outro carro. Vamos ver se esse aqui ele entra. Não. Então, eu devo ter que fazer alguma coisa, né? Tem que marcar aqui. Segura perto de um veículo para entrar nele. Vamos pegar aquele do outro lado que é mais bonitinho. Esse aqui. É, esse negócio na rua é ridículo, né? É, o Ray Trace tá dando umas engasgadas aqui no jogo. Espero que não prejudique a... A gravação. Vamos ver aqui. 90% ali. Espero que não prejudique a gravação, galera. Vamos botar o Ray Trace no médio aqui. Pra eu ter certeza que não vai prejudicar a gravação. Isso é porque tá gravando e o OBS realmente pesa demais. Demais, demais, demais. O DLSS tá na qualidade? Mesmo assim, ó. Deixa eu tentar botar o DLSS... Abaixar ali o DLSS. O Ray Trace eu vou botar no alto então, já que não mudou nada. Vamos lá. Ray Trace em alto. O DLSS... Balanceado. Ah, já caiu ali. E não mudou muito não, cara. Vamos lá. Tá lisinho o jogo, tá... Agora dá uma travada ali. Cara, tá bem bonito. Cara, tá bem bonito. Bem bonito. Entrei na contramão, cara. Olha aqui, cara. A qualidade da parada. Da cidade. Descobre a área. Drone, comece a procurar. Né, tá... Bem bacana, cara. Bem bacana. Que, pô, esses caras podiam... Fazer tanta coisa, né. Uma pena. Uma pena. Tipo assim, acredito ser jogável até. Né, botei a voz em inglês aqui. Ficou maneiro. Bem melhor. Né? Bacana. Só não sei se a história, esse negócio de botar os personagens e tal... Vai ser legal. Vai ser tancável. Acho que esse cara... Olha isso, cara. Né? Não sei se essas músicas têm... Tem... Direitos autorais também, né? De qualquer forma, eu vou desligar aqui a música. Eu não sei como é que faz para desligar. Vamos ver se tem aqui em música. Áudio. É, não sei se deve ter, não. Pelo menos eu nunca vi música. Isso aqui ia tirar a música daqui. Eu vou sair do carro, então. E esse cara? Então, galera, é... Você que jogou Watch Dogs aí, eu queria que você desse um... Fizesse um comentário aí e falasse... Pô, não, Baltar, para de preconceito. Dá para jogar. O 2. Eu até achei que era jogávelzinho. Né? O 2 eu até achei que dava. O primeiro é cheio de problema de... O que é isso, cara? Caralho. Eu não podia passar ali. O que é isso, cara? Corre, maluco. Vou morrer. Entra aí, cara. Qual é o botão que tu corre, maluco? Está habilitada a morte permanente aqui, né? No jogo. Bom, não sabia daquilo, né? Pessoal, eu vou ficar por aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, compartilhar. Se inscrever no canal é muito importante. Me seguir lá na Nimo. Nimo.tv. Barra louco Baltar. Se for comprar alguma coisa aí, dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Você compartilha suas vidas online.